O que é o filme? Nunca é fácil fazer um filme. Um filme é um protótipo, um filme é uma busca constante. Você, a todo momento, tem que decidir coisas, tem que fazer opções, tem que escolher caminhos. Então, para fazer as coreografias, por exemplo, que a gente tem no filme, lindas coreografias, ocupando espaços urbanos em São Paulo, a gente passou mais de seis meses ensaiando aqueles bailarinos. Como a arte do Antônio Nóbrega, muitas vezes é bastante inusitado o que a gente vê, né? A mistura da dança com a música, com a interpretação, os figurinos. O filme é tanto retrospectivo quanto atual, quanto flagra o meu momento atual de criador, né? E esse meu momento está principalmente alicerçado no meu trabalho com a dança, de coreógrafo, de criador. Ele formou uma companhia, ele formou um grupo de dançarinos e ele foi passando a nomenclatura, a gramática da dança, do universo dele. Esse universo particular que o Brincante sempre trabalhou, o Walter trouxe para o filme também. Desenvolvendo o filme, pensando os locais, eram lugares que também tivessem alguma coisa de inusitado. Ensaiando primeiro no estúdio do Nóbrega, ali no Brincante, depois indo para a cidade ensaiar no lugar, e aí isso ia virando cinema. Armamos algumas coreografias que fazem parte da minha busca, dos meus interesses em relação à codificação de uma dança brasileira, inspirada no universo popular. Então, quer dizer, eu atualizo o meu trabalho através da dança. A CIDADE NO BRIN